Sai da rádio, sai da rádio É isso aqui, cara 50 é até no Paulinho E aí, professor Pode dar lá pra coelhar um pouquinho, também, professor Dá pra diálogo no lateral? Mas dá pra diálogo no lateral? Não, puxar aí ninguém faz do lado do lateral Pode dar lá, pode ser Diálogo é bom, hein Ô, Marcio, você tem que jogar de pivô, Marcio Tá aí pra cima Você não tá nessa parada, Marcio? Você é novo, você tem que quarental? Não sei se... Cadê meu quarto? Ele não chegou ainda 4 horas da manhã Não, basta aqui, Marcio A gente tava lá na escola